O Precador, que não tens voz, abre o coração Aceita hoje, bom Jesus, abre o coração Quem sinto, abateu no meu coração Jesus diz, abre sempre bem o teu coração Tu que a vejas, salve o ser, abre o coração A voz de Deus me obter, abre o coração Quem sinto, abateu no meu coração Jesus diz, abre sempre bem o teu coração Que nem com que a voz escuta já Abre o coração Jesus, tua alma, salva Abre o coração Quem sinto, abateu no meu coração Jesus diz, abre sempre bem o teu coração Sim, hoje vem quem Cristo crê Abre o coração Abre o coração Abre o coração Do amanhã O que vai haver Abre o coração Abre o coração Quem sinto, abateu no meu coração Jesus, tu arido Que nem com que o Judas Que nem com que o Cristo crê E isso não faz Abre o coração Oh, bem depressa, dê pra luz, abre o coração, que eu sinto a bater no meu coração. Jesus lhes abre sempre o meu coração.